Amiga, minha mãe me deixou de castigo. Ela descobriu que eu fui na festa da Mário Escondida. E, já sabe, né? Castigo por uma semana, sem celular, sem televisão, sem internet, sem vida. Logo agora que eu conheci o Biel, ele é tão lindo. A gente é perfeito um pro outro. Você não tá entendendo. A gente é perfeito um pro outro. Mas tem aquela pirralha da Pathy. E você vai ter que me ajudar a tirar ela da jogada.